Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Lulu e aqui eu quero te ajudar um pouquinho na hora de você montar o seu RPG online. Bem, alguns vídeos atrás a gente conversou sobre como você pode jogar o seu RPG de forma online, né, de forma segura, aproveitando aí que estamos em isolamento social. E aqui eu quero comentar um pouco sobre algumas ferramentas que vão facilitar na hora de você montar a sua mesa. Então se você é um jogador e quer ajudar seu mestre, esse aqui é um ótimo vídeo pra você indicar pra ele, porque eu vou talvez falar sobre sites e ferramentas que ele não conheça. A gente sabe que na hora de montar um RPG a gente acaba pensando em algumas coisas um pouco em cima da hora, e na forma online a gente tem que ter algumas ferramentas específicas. Então eu espero que esses quatro sites que eu vou falar, que eles deem uma ajudadinha na hora de você montar a sua mesa. Primeiro de tudo eu vou estar falando sobre tokens. Então é sempre bom você ter um token pros seus bichos, pros seus monstros, né, pra NPCs que vão ajudar a sua party e também pra sua party. O Road Vantage tem o Token Stamp 2, ou 2, né. E ele é um site pra você fazer um token do seu personagem, né, dos seus NPCs, dos seus monstros, de uma forma muito fácil. Então você pode escolher entre molduras quadradas, circulares, hexagonais ou octagonais. Você pode escolher um fundo, você pode colocar uma imagem, você pode colocar a inicial aí do seu personagem. Você pode botar uma interrogação se for um monstro, ou escrever NPC, se for um NPC. Então você tem algumas formas de montar um token muito tranquilamente. Você só ajeita ali na bordinha, você pode até trocar a cor da borda, caso os jogadores escolham aí as cores favoritas deles. E é super fácil, super tranquilo, show de bola. E depois de tokens a gente tem que falar da parte do grid. Na hora que a gente vai montar um grid pra um combate, a gente tem que pensar um pouco em que lugar aí os jogadores estão ambientados. Quais são as condições deles, o que a gente quer colocar. Então eu vou estar indicando aí um programinha e um site que podem ajudar você na hora de você montar um grid bem rapidinho. O Deep Knight, ele é um ótimo site. Você também pode baixar ali, em vez de usar como site, usar como aplicativo. Mas ele é um ótimo site pra você montar um grid bem rapidinho. Ele tem ferramentas de luz, você pode colocar escadas, você separa aí as janelas, as portas, as paredes. Você pode colocar piscina, lava, floresta. Então você tem muitas formas de você organizar a sua mesa. E tem uma arte muito bonitinha que conquista qualquer um. É super tranquilo você montar um grid muito rapidinho. E depois temos o Dungeon Paint Master, que é o Pyromancer. O Pyromancer, ele é um pouco mais complexo que o Deep Knight. Ele vai ter várias ferramentas que você pode colocar. Desde tipos de chão, até objetos que você pode colocar pra trazer imersão aí. Então se eles estão numa taverna, você vai encontrar itens aí de mesas, cadeiras, instrumentos. Que podem estar ali perto da taverna que vão te ajudar a montar esse grid. E ele também é muito intuitivo e fácil de se mexer. Por ele ser um pouco mais completo e ele ter bastante recurso, você vai demorar um pouco mais de tempo na hora de montar o seu grid. Porque você tem que dar uma besbilhotada, ver quais são as separações do recurso. O que você quer exatamente pra sua mesa. Então se você quer gastar aí umas duas horas fazendo um mapa, é uma ferramenta bem legal. Agora se você tá precisando montar um mapinha ali em 20 minutos, não quer muitos detalhes, quer fazer tudo muito tranquilinho, o do Deep Knight. Por fim, eu quero falar sobre masmorras. As masmorras são um pouco difíceis de se pensar e de se fazer. As vezes a gente não sabe como que a gente começa pra uma masmorra. Qual o caminho que a gente faz pra seguir. Que tipo de desafios a gente quer trazer pros jogadores. Então eu tô trazendo aqui a sugestão do Donjon. O Donjon é um site onde você pode fazer a sua masmorra de uma forma aleatória. Ele vai te fazer algumas perguntas do tipo, se você quer que tenham corredores sem saída. Se você quer que tenham escadas. Tamanho da dungeon. Quantas salas você acha que deveriam ter mais ou menos. E a partir daí ele vai te gerar uma dungeon aleatória pra você colocar aí pros seus jogadores. Você pode usar o formato que ele propôs e não necessariamente a imagem que ele traz. Mas você pode usar esse formato pra fazer a sua própria dungeon. E fazer um grid bonitinho usando outras ferramentas, por exemplo. Mas esse site é ótimo caso você esteja procurando uma ajuda na hora de formar a sua dungeon. Caso você queira aí uma dica, uma inspiração. Talvez ele te traga algumas respostas. Bem, eu acho que é isso aí. São quatro ferramentas que podem te ajudar a jogar o seu RPG de forma online. Espero que sejam aí sites e aplicativos úteis pra vocês mestres e jogadores. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.